Salve e salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês a segunda semana dos desafios Travessura do Meowscuro, pessoal. São esses desafios aqui que eu vou trazer nesse vídeo aqui pra vocês. E quando vocês completarem esses desafios, pessoal, vai tá liberando aqui pra vocês, olha só, mano, os estilos Sombra e Espectro do Meowscuro, né, mano? Tem esse daqui do Sombra, olha só, mano, um gato todo pretão, muito louco, cara. Esse daqui eu gostei, mano. Provavelmente eu vou pegar esse daqui. E também tem esse daqui, que é o do Espectro, que já é o gato branco aí, com esses olhinhos, né, mais bonitinhos, né? Então, pessoal, completando 18 desafios, vai tá liberando aí pra vocês estarem fazendo esses desafios pra tá liberando os estilos, beleza? Então, bora deixar o like aí pra poder fortalecer o canal. Se inscreva se você é novo, compartilha com seus amigos. Lembrando, pessoal, o canal tá quase batendo 10 mil inscritos e vai ter sorteio dos 10k. Onde eu vou tá premiando 10 pessoas com 1.000 V-Bucks cada um, totalizando 10.000 V-Bucks. Pra participar, pessoal, é só você tá inscrito no canal, apoiar o Pipoco na loja, compartilhar com seus amigos aí, chama todo mundo. Pra poder bater essa meta rapidinha aí dos 10.000 inscritos aqui no canal, beleza? Hoje o canal bateu 9.800 inscritos. Cara, eu tô muito feliz, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo. Finalmente aí estamos chegando nessa meta e eu espero aí depois muito mais, beleza? Aproveitando, pessoal, eu vou tá fazendo um sorteio lá na Twitch, que é o lugar onde eu faço minhas lives. Quando o canal da Twitch bater 1.000 seguidores, eu vou sortear em live uma skin de 800 V-Bucks. Pra participar, pessoal, é só acompanhar o Pipoco, só seguir o Pipoco na Twitch. É o primeiro link aqui embaixo na descrição, twitch.tv.pipoconeride.com.t Então segue o Pipoco na Twitch e manda pros seus amigos aí que tem Twitch também. Aparece nas lives, assiste o Pipoco jogando lá alguns jogos, jogando Fortnite. Vamos jogar juntos também, que eu tô jogando bastante squad com o pessoal. E é isso aí, beleza? Aproveitando pra falar pra vocês sobre o Fruit Lab, pessoal, é uma plataforma aí que vem ajudando o Pipoco bastante. Pois você assiste vídeos ou posta vídeos e você ganha moeda digital da plataforma. E quando você junta aí 20 mil dessa moeda, você troca por 20 dólares. Se você é criador de conteúdo, faz uns clipes, faz lives aí, aproveita, pessoal. Venha conhecer o Fruit Lab. E também, se você quiser ajudar o Pipoco, tem o meu link de cadastro aqui embaixo na descrição. Que quando você se cadastrar, eu vou tá ganhando já alguns Pipes e você também vai ganhar. Então se puder, cadastre-se no Fruit Lab por esse link e verifica no seu e-mail lá tudo certinho. E também tem o meu canal do Fruit Lab aqui embaixo pra você tá assistindo os meus vídeos. Então assiste lá os meus vídeos que vai me ajudar muito, beleza? E é isso aí, pessoal. Vou trazer aqui o vídeo pra vocês desses desafios. Mas antes, vem aqui na loja de itens. Apoie o Pipoco na loja, ó. Pipocoanderide.com.t Apoie aí que é muito importante, beleza? Então bora aqui pros desafios. Travessura do Miau Oscuro, pessoal. Primeiro desafio, elimine oponentes no iate ou nas fontes salgadas. Pessoal, a gente tem que eliminar apenas 5 inimigos ou lá no iate ou nas fontes salgadas. Manda Equipe Tumulto é bem facinho de tá fazendo. Principalmente se fechar ali nas fontes salgadas. Eu acho bem difícil fechar no iate, né, mano? Mais provável aí fechar nas fontes salgadas. Você pega essas 5 eliminações aí facinho. Segundo desafio, vasculne o baú em até 10 segundos após pousar depois de saltar do ônibus de batalha. Pessoal, essa missão aqui acredito que muitos de vocês vão fazer conforme aí está jogando normal. Afinal de contas, todo mundo tenta buscar aí o máximo de loot possível. Achar o máximo de baú possível. Depois que dropa do busão, né, mano? Então não precisa explicar muito. Basta você rapidinho depois de pousar, achar um baú aí pra tá completando essa missão. Tem que fazer isso 10 vezes. Terceiro desafio, pessoal. Use um chopa para causar dano a jogadores. O chopa, pessoal, é o helicóptero. Então a gente tem que causar 200 de dano nos jogadores. Você pode pegar o helicóptero e jogar em cima dos seus inimigos aí. Porque ele causa dano também, só que é pouquinho, é 50 de dano. Ou então aí com o seu squad, com o seu duo. Se você estiver ali pra fora do helicóptero, você consegue atirar nos seus inimigos e causar aí esses 200 de dano, beleza? Dessa forma aí, completa a missão. Também tem um desafio aqui, ó. Pesque uma arma, uma lata e um peixe. Pessoal, essa missão aqui basicamente é só a gente pescar, tá bom? É mais fácil de você achar a arma naqueles locais de pesca, tá bom, pessoal? Assim como o peixe e a lata, é mais fácil de você achar sem ser nos locais de pesca, na água normal, tá bom? Então basta estar achando um de cada item aí e completa a missão. E a próxima missão, pessoal, destrua casas de cachorro. Essa missão aqui é bem facinho de fazer, pessoal. A gente tem que destruir três casas de cachorro, não precisa ser na mesma partida. E existe pelo mapa aí aquelas famosas casas do cachorro. A gente tem lá no Parque Agradável, tem lá na Via do Varejo. Mas, pessoal, esses lugares é muito manjado, bastante pessoas tá indo lá. Eu fui ali na Alameda Arborizada e é bem facinho. Você encontra duas casas lá, eu acho que até tem mais, não sei. Mas tem outros lugares no mapa aí também que tem casas de cachorro. Qualquer coisa, comenta aí onde foi que você fez. Pra mais pessoas saberem onde tem outras casas de cachorro pelo mapa aí, beleza? E aí é só você destruir as três e pronto, você conclui a missão. Também tem um desafio aqui, ó. Cause dano a jogadores ao usar rifle de assalto. Também é uma missão facinho de fazer, pessoal. A gente tem que causar um total de mil de dano a jogadores. No modo Equipe Tumulto, você vai completar rapidinho essa missão aí. Basta ficar causando dano nos inimigos. E aí facinho vocês vão fazer, beleza? Continuando o desafio, pessoal. Bloqueia dano com uma granada de engodo. Pessoal, essa missão aqui, basta você pegar uma granada de engodo. Que é aquela granada que você faz suas cópias. E jogar perto dos inimigos, que os inimigos vão atirar nessas cópias. Dessa forma aí, vai bloquear o dano aí total de 100. E assim, completar a missão, beleza? Próxima missão, dance no lago da canoa. No campo canaveral. E nos aluguéis arco-íris. Essa missão aqui, pessoal. Se vocês abrirem o mapa e selecionar essa missão. Vai mostrar certinho pra vocês a localização de cada lugar que você tem que dançar. Tô mostrando no mapa aí pra vocês. Também vocês podem estar pausando o vídeo pra poder estar vendo, beleza? E é bem simples, pessoal. É só ir em cada lugar desse e executar um gesto, tá bom, pessoal? Não é tão complicado assim de fazer. Não precisa ser feito na mesma partida, tá bom? Faz com paciência aí. E vocês vão conseguir completar essa missão. Próxima missão, pessoal. Use o vapor da chaminéia chamuscante. Uma tiroresa. E uma passagem secreta em uma única partida. Pessoal, essa missão aqui eu recomendo vocês fazer exatamente do jeito que eu estou mostrando aí na gameplay, tá bom? Pois a gente tem que usar essas três coisas na mesma partida. Então pode ter alguma outra forma de fazer. Mas eu fiz dessa forma aí e eu espero que isso ajude vocês, tá bom, pessoal? Então eu fui lá na chaminéia, depois na tiroresa e passei pela passagem secreta e completei a missão. E a última missão, pessoal, vasculha os baús na fazenda frenética ou nas chaminés chamuscantes. Uma missão bem simples de fazer, pessoal. Basta a gente estar vasculhando 10 baús no total. Lembrando, pessoal, pra vasculhar o baú e não destruir o baú. E também, pessoal, quando você vasculha o baú, você ganha mais XP. Então é só vasculhar os 10 baús e completa a missão. Dessa forma aí, completando todas as missões. Então é isso aí, pessoal, completamos aqui todos os desafios Travessura do Minha Oscuro. Espero que esse vídeo aqui ajude vocês, beleza? Não se esqueçam de sair do vídeo e deixar a sua recomendação, deixar o seu gostei. Se inscreva se você é novo. E me apoia na loja com a minha tag PipocaAnderLineYT. Depois, pessoal, eu vou trazer o próximo vídeo aí. Como liberar aqui o estilo sombra ou estilo espectro do Minha Oscuro, beleza? Então é isso. Obrigadão por tudo. Valeu, até a próxima. E tchau. E tchau.